E aí pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês essa maquiagem linda com esse olhão preto Então é só continuar assistindo o vídeo pra conferir Então gente, eu esqueci de mostrar, esqueci de ligar a câmera Mas eu usei esse paint pot da MAC Em toda a pálpebra, nos dois olhos, claro né E essa sombra pra fazer o côncavo, que é a MA02 da Vult Que eu sempre uso, é meu marrom Com esse pincelzinho de sumar bem fofinho Passa pra lá e pra cá, não tem muito segredo né Todo mundo já sabe com que eu faço isso Gente, tô usando essa fita improvisada, como eu sempre pego o que tiver na mão Tava na correria, claro Pra deixar o canto já com acabamento, sem precisar fazer o corte Depois que eu terminar a maquiagem Vou usar essa pomadinha, que é um fixador da Colos Acho que não deu pra ver direito aí o nome Mas ele é um fixador de sombras, de pigmento na verdade, da Colos Muito bom, tenho isso há anos, uso em todos os tutoriais Praticamente que eu faço com esse pincelzinho velho Vou passar ele só na base do olho Porque aonde esse negócio pega, você não consegue mais esfumar a sombra Então, não vou subir muito com ele Vou deixar mesmo só ali na pálpebra móvel, um pouco pra baixo Vocês podem ver que eu nem chego no côncavo E em cima dele, eu vou aplicar a sombra Que é essa da MAC A Black Tie Acho que é Black Tie É Black Tie Ela tem uns brilhinhos Vou fazer com o pincel de aplicar a sombra normal, sintético E dando batidinhas Não vou arrastar o produto Vou dar batidinhas Depois a gente pode até arrastar Mas por enquanto é só batidinha Dá uma acelerada, né, gente Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã Fazendo olho Vocês vão dando batidinhas Até completar toda a pálpebra Agora eu vou pegar a sombra marrom E esfumar esse preto Pra não ficar essa coisa melequenta, né Porque a hora que você vê isso Você pensa, meu Deus, caguei com toda a maquiagem Vai esfumando esse negócio Como se não houvesse amanhã Deixei lento agora no começo Pra vocês verem o movimento que eu faço Que eu gosto de esfumar assim De um lado pro outro E, gente, lembrando Que o que esfuma preto É marrom Não é preto Eu vou até colocar um pouquinho de preto aí Mais pra frente Mas foi porque eu esqueci De subir um pouco essa sombra Mas, olha, pode dizer que ela já vai se dissolvendo Vai colocando marrom ali Pesa Não pesa Cuidado Pra não pesar a mão no preto Porque senão vai virar uma mancha Preta no seu olho Você não vai conseguir esfumar Porque aparecendo um panda Olha, pode ver que já tá começando a esfumar Eu vou colocando o marrom ali em cima Às vezes eu pego um pouquinho de preto Eu tava com muita pressa fazendo essa maquiagem Confesso que teve muita coisa que eu não mostrei como eu queria Mas, gente, não tem segredo É esfumando Até ficar do jeito que você quer Vou dar uma olhadinha agora Ó, eu queria fazer aquele cantinho ali um pouquinho mais reto O canto eu não gosto de esfumar tanto Esse canto do olho Gente, pode passar dedinho também, viu? Ali em cima Às vezes eu passo o dedo pra dar uma esfumada Vou reforçar um pouco Essa parte preta Pra devolver aqueles brilhinhos que a sombra tem Que é lindo Mas que quando você coloca em cima do Da pomadinha, da colos, do fixador Eu sinto que perde um pouco desse brilho Então depois que eu termino Eu gosto de passar um pouco por cima Pra devolver o brilho Agora eu vou usar Esse seis tetos da Zanf Que é lindo Esse iluminador que tem aqui nessa paleta Muito bonito mesmo Ele deixa um brilho incrível Não sei se eu vou conseguir mostrar De verdade a cor dele Mas, gente Vocês tem que ver isso pessoalmente Fica muito bonito No vídeo ele fica um pouco mais branco Do que realmente ele é Mas fica incrível Eu uso esse iluminador Eu tô usando, né? Até no olho Peguei um pincel limpo Pra dar uma esfumada ali Não tem nada nesse pincel Já fiz o outro olho, né? Dei um corte Porque senão a gente ia ficar aqui Até amanhã fazendo o olho Agora Vou tirar Essas bandagens do olho Com cuidado Essa minha fitinha isolante Aproveitei já Pra tirar um pouco da maquiagem Dei uma limpada no rosto Não vou mostrar fazendo essa parte Só mostrei a base que eu usei mesmo Já voltei com o rosto preparado Vou passar um lápis preto Aqui na linha d'água E ir descendo um pouquinho Esse que eu uso é o Da Color Strange Da Avon O preto Acho que Acho não Não mostrei eu selando esse lápis Como eu disse Eu estava com muita pressa Mas eu selei ele Com uma sombra preta Coisa simples Não tem segredo Com o pincel chancel Tô usando a esponjinha Porque eu já tinha passado Corretivo ali embaixo Se vocês quiserem Depois eu faço um vídeo Só mostrando Minha preparação de pele Esse lápis É do AliExpress Gente Super baratinho Acho que eu paguei 80 centos nele Muito, muito baratinho Para a sobrancelha Não sei porque No vídeo está aparecendo Que a minha outra sobrancelha Está bem mais escura Que a de cá Mas eu não tinha feito A sobrancelha ainda Nenhuma das duas Mas esse lápis É muito bom Para quem tem Sobrancelha escura Tem dele também Em outras cores Mas como eu tenho A sobrancelha escura Eu só esse Eu comprei só esse Mas ele é ótimo Gente Desculpem os barulhos Provavelmente vocês Estão escutando Mas estamos em horário De pico E agora Estou Escovando a sobrancelha Para dar uma Esfumada Escova para cá Escova para lá Essa máscara Que eu estou usando Ela é da Mary Kay Muito boa Eu já tenho essa máscara Já tem mais de um ano Porque assim Né gente Eu uso Hoje Usou outra amanhã Então é difícil Acabar com uma máscara Sim Mas essa máscara É muito boa Deixa os cílios Bem encorpadinho E dá bastante volume Também Vamos passar a máscara Né gente Passa com esmere Agora eu vou passar Essa máscara Incolor Que na verdade Não é uma máscara De sobrancelha Né gente É um primer Da Mary Kay Para os cílios mesmo Mas eu gosto De passar ela Na sobrancelha Que ela não deixa A sobrancelha Dura Mas segura Os cílios No lugar Eu uso esse pó Da Color Trench Também da Avon Que é um dos poucos Que tem a minha cor E ele é bem fininho Passei no rosto todo Eu já tinha selado O corretivo Com ele também Vou fazer um mini contorno Só mesmo Para não falar Que eu não fiz Gosto de usar Esse pincel Achatadinho Que ele já deixa No lugar Onde eu quero Depois só Vim e esfumar Com ele mesmo Super funciona Esse pincel Ele veio Num kit Que eu comprei Da Impala De Daqueles Aliás Comprei não Mentira Eu ganhei de presente Da minha prima Jennifer Jennifer Beijo Ele veio Nesse kit Que ela me deu De presente Que é um blush Meteoritos Muito lindo Muito lindo E eu achei Bem melhor usar Esse para contorno Porque ele já tem O tamanho certinho Dali De onde eu quero pegar Não tem muito trabalho Com ele É só passar mesmo E esfumar Vamos dar uma esmagrecida Nesse rosto Contornar A nossa papadinha Ali estava um pouquinho De mancha Esse foi o pincel Que eu usei Para passar a sombra Sombra Para passar a base Tem vídeo dele No canal Também Se vocês quiserem Dar uma olhada Lá no vídeo Da base Da Vult Eu estou usando Esse pincel Que é aquele pincel Oval de escovinha Sabe gente Muito bom Vou usar o Downboy De blush Que ele é super clarinho Muito legal Para quem Como eu Não gosta de blush Chinelada Mas assim Ele é clarinho Mas se você Dá uma Pesada na mão Você vai passando Passando achando Que ele é clarinho De repente Está com duas Marcas rosa No rosto Então tem que tomar Um pouco de cuidado Como eu disse Eu vou usar O mesmo iluminador Que eu usei No sobrancelho No rosto Ele é muito lindo Queria muito Que no vídeo Desse Para ver A real beleza Desse iluminador É muito lindo Esse iluminador Só louco Do iluminador Me julguem Passei mais um pouquinho Ali em cima Porque Como eu acabei de dizer Eu sou a louca Do iluminador Quanto mais melhor Vou contornar a boca Com esse lápis Vermelho Que eu não mostrei Gente Porque ele não tem marca Eu comprei lá No 25 de março Mas ele não tem marca E novamente Passou um avião Aqui na minha rua Enquanto eu estou Narrando o vídeo Provavelmente Vocês estão escutando Um barulhão de moto Gente Lembrando Que eu não faço Contorno por fora Porque a minha boca Já é grande Se eu fizer o contorno Por fora Vai ficar maior ainda Então Sempre por dentro O contorno É mesmo Só pra Ficar Desenhadinha a boca Eu não faço Pra aumentar Esse batom Que eu estou usando É o vermelho Da linha Ultramatte Da Avon Que é lindo Também Adoro Esse batom Ele fica sequinho Super duro Muito bom Só vou dar uma Uma contornada Ali de novo Porque Ficou meio Torto Na parte de baixo Só vou consertar Mas vocês Notem que eu não Estou passando Fora da linha Da minha boca Só mesmo Pra deixar tudo Bem certinho Gente Confesso Que eu esqueci De gravar o final Porque eu estava Saindo pra Ir ver Harry Potter Mas esse é o resultado Então gente Esse foi o resultado Da minha maquiagem De olhão preto E batom vermelho Claro Claro que Se vocês quiserem Fazer com outros Batons Também podem Tem gente Que não gosta De olho preto Com batom preto Eu adoro Então é isso Se você gostou Do vídeo Dê um like Aqui embaixo Compartilhe em todas As suas redes sociais Não se esqueça De se inscrever No canal Tchau